Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para fazer a análise da ânima, sim, a ânima! Vieram me perguntar e pediram e falaram que fazia um ano que a pessoa estava pedindo e eu acabei ficando com pena, de fato, amoleceu o meu coração de pedra e aqui estamos para fazer a análise da ânima. Diga-se de passagem, estou com a impressão de que eu consegui resolver o problema do áudio, que estava um pouco baixo demais, então daqui para frente não teremos mais essa questão para resolver. Continuamos, a operação de ensino superior, consideravelmente comparável com a Cogna, que a gente tem no portfólio, tem em carteira, o que leva a análise aqui a ser consideravelmente simples, uma questão basicamente de curso de oportunidade ou a possibilidade de diversificar o setor. Aqui é um setor que eu já falei, não tenho muito interesse especificamente no setor, mas vale a olhada aqui. A gente passa direto ao do Diligence, que mostra uma receita líquida com crescimento de 10,8% year-on-year versus o mesmo período do ano passado. A abertura da receita por divisões mostra a AnimaCore sendo o ensino presencial, espalhado por aproximadamente 90 campi, mais de 90 campi, que é o plural de campus, não é campuses, então a gente vê ali em segundo lugar a Inspirale, que é a parte da graduação e pós em medicina, e o ensino digital, que é autoexplicativo, com uma representatividade de 6%, consideravelmente menor. A gente vê uma leve queda na margem bruta, ainda em processo de repasse de custos no preço. A operação ainda está em um processo com um pouco de dificuldade disso, mais do que natural nesse momento que a gente vive. Foi comentado no primeiro vídeo da análise da Cogna, justamente esse momento de um pouco mais de dificuldade, dado que a escolha de fazer um comprometimento de 2 anos, 4 anos, com a educação é algo que você faz geralmente no momento de mais tranquilidade financeira, que não é o que a gente vive hoje em dia. O EBIT é ajustado com uma queda um pouco mais forte, de 17,9% e forte queda na margem, de 42,4% para 31,2%. Eles fazem lá um arranjo ajustado. Quem quiser levar aquilo em consideração, ok. Eu não sei muito bem. Depois dos outros ajustes, eu não vi muito o sentido nos ajustes que eles fizeram. E o prejuízo líquido de 28,8 milhões, aí a gente tem justamente o primeiro incômodo com a gestão e o motivo pelo qual eu não parei para aprofundar lá no ajuste do EBIT, até porque o ponto não é esse. E aí a gente tem o primeiro incômodo justamente com a gestão, com os ajustes ali que tentam fazer aparentar que a operação está dando lucro. O que se fosse só aqui, tudo bem, mas ao olhar o fluxo de caixa, que é uma parte bem relevante numa operação que está aí no momento que eu tenho que garantir solvência, garantir sobrevivência, como no caso da Cogna, que foi comentado, a gente vê novamente a tentativa de vender gato por lebre. Nada contra gato, eu amo gato, mas X por Z aqui. A geração de caixa operacional é positiva e isso é ótimo, até aí tudo bem, mas o que eles chamam ali de geração de caixa livre não é propriamente geração de caixa livre. Essa é a última linhazinha do fluxo de caixa e não aquela linhazinha do meio ali que eles estão querendo fazer parecer que é. E eu sei que eles sabem disso porque onde eles colocam geração de caixa livre tem um doizinho ali superposto ao lado do nome justamente para explicar que eles estão retirando o CAPEX, o Capital Expansion dos Investimentos, o que também é balela. Uma vez que eles tiram também junto do CAPEX, do investimento, a parte do financiamento, que eles tentam fazer parecer que é a mesma coisa, mas não é, justamente para evitar a exposição do efeito de uma alavancagem de 3,8 vezes dívida líquida sobrebita, o que obviamente torna o fluxo de caixa negativo, como visto no fluxo de caixa que eu fui buscar para vocês retirado diretamente do mundo real. Vale aqui deixar a informação de que o equilíbrio no fluxo de caixa dos nove meses de 2022, que fica ali quase no zero, fica em oito e alguma coisa, vem de uma liquidação, vem de liquidação de participações em controladas, um pedaço disso daí, um bid disso daí, venda de 25% da espiral, e o restante eu não fui procurar para encontrar cada uma das vendas, para lidar justamente com a raquetada de dívida que eles tiveram que pagar naquele ano, e não justamente causar e ocasionar mais um dreno violento, um aumento de alavancagem violento, o que mostra basicamente a operação vendendo ali os meios de produção deles para poder controlar mais ou menos a dívida que ainda está consideravelmente alta, está como exposto aí na tela. A alavancagem, como dito, em 3,8 vezes dívida líquida sobrebita incomoda, está muito diferente do 2,15 vezes, 2,15 vezes da Cogna, que assim, não é fraca, mas tem uma diferença monumental aí, vale a abertura da captação de alunos, para dar um pouco mais de cor na operação em si, dado que a gente já fez o estrago que tinha para fazer aqui, e na sequência justamente das áreas, começando pela AnimaCore, conseguindo ali algum nível de repasse de preço, mas com forte piora no resultado operacional, na sequência o ensino digital, com forte expansão, como a gente pode ver, está inclusive refletido ali no resultado operacional, mas ainda pouco representativa no que tange o resultado consolidado como um todo, e a espirale como último ponto aí, com aumento no volume em troca de preços mais competitivos, o que deixa justamente o resultado operacional ali meio estável. Finalizando, ao olhar o preço de Anima versus Cogna, desde o pico do pré-pandemia, eu acho que é uma base boa de comparação, a gente vê a Cogna um delta mais contada, eu vejo um caminho mais alinhado para a mesma, para a Cogna, especialmente considerando a alavancagem e a clareza da gestão sem maquiagem nas contas. A Cogna sempre, eu acompanho ali uns 3, 4 teleconferências, é sempre muito claro, muito na lata, muito direto, e isso daí para mim é muito importante, especialmente quando eu passo por um momento um pouco mais pressionado e tenso com a operação. Em um mundo com Cogna, eu não vejo sentido na alocação aqui nem para a diversificação do setor, especialmente com aquele nível de alavancagem. Não tenho qualquer interesse no ativo. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre estar tirando dúvida, espero que a gente tenha resolvido o problema no volume, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera com um mero detalhe, até amanhã de manhã com abertura de mercado. Valeu galera, beijão!